Rafa! Rafa! Aqui no mandiu. Rafa! Aqui no mandio. Rafa! BALATIN! A primeira oportunidade é que nasce. Fiquei de paia na categoria. Cadê o trânsito? O saludo tem cinco. Eu luto uma pra ir pra cima. Aliás, uma pra ir pra cima. Você sabe que o bairro deu só um luto? É, eu tenho três, aí os dois luto. Eu como só deu eu no meu lado, eu vou tirar pra cima. Não é Capanema, mas quando eu luto lá, eu fiz duas luto. Apesar de ter só três. É porque era melhor dos três, gente. Ou o disputou pronto. Aqui, tipo, perder pro cara, é tipo assim. Os caras vão lutar. Mas vamos dar um exemplo. O cara que perdeu minha terceira, praticamente. Tanto aí eu lutei a primeira, eu perdi com uma vantagem. Não me deram a mim, mano. Eu perdi também, mano. Uma vantagem que eu acho que não, no absoluto. É, a pele dele. A pele dele, mano. É um meu quarto. Boa, boa. Boa, boa. Boa, Índio. Boa, isso aí. Boa. 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 Deixa eu. Caio a cabeça aí, Seeyo. Traica a cabeça. É isso. Boa. É isso. Um abaixo baixo, com a cabeça. Uma caio abaixo, com a cabeça. Abaixa o quadril, com a cabeça. Abaixa o quadril, tá muito alto. Boa, é isso aí Pressão, pressão Um minuto Um minuto, um minuto Não deixa, não deixa Pressão, pressão 40 segundos 30 segundos 20 segundos Pressão, pressão Quatorze, dez segundos Segura, segura Bora, cinco segundos Cinco segundos Dois segundos Boa 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 Neste Gente, olha pra cá Gente Olha pra cá Olha pra cá